Que bom seria a gente se encontrar A lua cheia em qualquer lugar Fazer amor até amanhecer Ah, só tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando a tempo pra você Eu me comportei, eu fui um bom rapaz Isso, eu sei que posso ser bem muito mais Mas isso só depende de você É, talvez exista outro igual a mim Mas pra fazer um forrózinho gostoso assim Eu desafio até pago pra ver Vamos cantar! Passei a noite do forró, dansei Só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Eu vim te conhecer Passei a noite no forró Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Eu vim te conhecer Passei a noite no forró E eu passei várias no forró Ao som do meu amigo, meu irmão Flávio José Flávio José Flávio José Flávio José Flávio José E a Paraíba vai bem, Cadu? Graças a Deus Gote! Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Tantas palavras tenho pra falar Tô me guardando inteiro pra você Eu me comportei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você É, talvez existe um outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu até duvido e pago pra ver Passei a noite no forró Sacó Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Meu bem te conhecer E tu, Flávio? Passei a noite no forró Dansei só com você E aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Meu bem te conhecer Passamos a noite no forró Foi bom É a Paraíba E o Rio Grande no Norte Na Bahia No Nordeste do Brasil Monteiro e Olho da Água do Bó Passei a noite no forró Passei a noite no forró Vamos aplaudir todo mundo Esse grande, esse maravilhoso Flávio José Peró A Amelia Amém